Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar as pessoas para a louvazinha A estrada é louca, a minha é deserto E o louco não passei aqui muito perto Mas a tardinha alça o corrente Jumar a louvazinha dormirei contente Era uma menina que gostava muito de borboletas Mãe dela disse Chapeuzinho, leva esses docinhos para a louvazinha Mãe de Chapeuzinho já estava preparando um monte de doces Para deixar a vovazinha melhor Então Chapeuzinho foi Para estrada fora eu vou bem sozinha Levar esse doce para a vovazinha A ratadinha, a urso doente Juntar a vovazinha dormirei contente O lobo disse assim Onde que vai minha velha menina? Vou... 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 Minha vovazinha Tô levando salsinha cheio de doce Para deixar ela melhor Então vai pro caminho mais curto Que tem muitas coisas aparecendo Então Chapeuzinho foi O lobo chegou no caminho mais comprimido E chegou Fez a voz da Chapeuzinho Fez a voz da Chapeuzinho Disse assim Toque, toque, toque Quem é? Sou eu vovó, sou a netinha Pode entrar O lobo comia a vovó Mas quando o lobo tinha comido Pôs rápido que puder Com a roupa da vovó Mas olhou para a janela E o Chapeuzinho chegando Chapeuzinho disse Toque, toque, toque Quem é? Sou eu vovó, sou a netinha Pode entrar Chapeuzinho disse Chapeuzinho Vovó Que o vírus grande você tem É pra te olhar melhor Vovó Que o olho grande você tem É pra te olhar melhor Vovó Que pé grande você tem É pra andar melhor Vovó Que nariz grande você tem É pra te olhar melhor Vovó Que mão tão grande você tem É pra te fazer carinho Vovó Que boca grande você tem É pra te comer O chapeuzinho saiu correndo Que o lobo comeu O chapeuzinho Mas O lobo foi pra cama dele dormir Pegou nenhum sono E os caçadores Entrou Aí viu o lobo dormindo E viu ele roncando Mas aí O caçador Cortou a barriga do lobo E se viu O chapeuzinho E a vovó Vó de chapeuzinho Diz assim que não é pra falar Com o estranho E ela falou Feliz para sempre Para estar afora Eu vou bem sozinha Levarei esse doce para a vovózinha Ara tadinha Ah, sou doente Junto a vovózinha Dormirei contente Tchau Tchau Obrigado.